Amado povo de Deus, é domingo o dia do Senhor e estamos juntos para rezar o terço das Santas Chagas, todos os dias, clamando, suplicando e agradecendo a Deus. Quero convidar você a colocar as suas intenções nos desafios da semana que começa, nas dificuldades que se apresentam, mas nos louvores a Deus, 0 operadora 41 3221 6060 e você pode falar com os nossos atendentes, é domingo, mas pode falar com eles, ligue, deixe as suas intenções. Querido povo de Deus, na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, vamos juntos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, nos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Graça, Misericórdia, meu Jesus, Nos perigos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos, amém. Rezando o terço das Santas Chagas, neste domingo, neste primeiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como um sopro de um forte vendaval, e encheu a casa, onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Queridos filhos e filhas, dediquemos este primeiro mistério em favor dos padres, dos sacerdotes. De modo particular, digam o nome, o padre da sua paróquia. Rezemos por todos os sacerdotes, incluindo também os seminaristas, e pedindo que no seio da família e da igreja, haja jovens que se despertem para responder ao chamado, a vida sacerdotal. Rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, nestas intenções. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar o discurso de Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, que converteu milhares de pessoas. Então Pedro, que aí estava com os outros onze apóstolos, levantou-se e falou em voz alta, homens da Judéia e todos vocês que se encontram em Jerusalém, compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunha e exortava, dizendo, salvem-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Deus, receberam o batismo. E neste dia, uniram-se a eles, cerca de três mil pessoas. Queridos filhos e filhas, neste segundo mistério do Terço das Santas Chagas, vamos rezar por todos os que são portadores de necessidades especiais, por todos os que já são assistidos e por aqueles que hoje não encontram condições para serem bem atendidos em suas necessidades. Rezemos pela nação, rezemos pela sociedade, rezemos pelas famílias. Um olhar de acolhimento e de apoio aos que têm necessidades especiais. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia E os méritos de vossas santas chagas. O terceiro mistério do terço das santas chagas neste domingo, somos chamados a contemplar a cura do homem coxo de nascença pelo nome de Jesus. Então Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, levante-se e comece a andar. Depois Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Queridos filhos e filhas, neste terceiro mistério eu quero rezar por todos os namorados. Por todos aqueles que no seu coração anseiam em constituir uma família. Mas de modo particular, para os namorados nesta etapa de discernimento, de conhecimento. claro, você pode agora ligar e mandar o seu pedido, 0 operadora 41 3221 6060, faça isso. Agora, em outros momentos, rezaremos na sua intenção. Pelos namorados, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, curada de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia 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 Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas neste domingo, na presença de Jesus e Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, nas Suas Chagas dolorosas e gloriosas, contemplamos a conversão de Paulo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada, então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou três dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu nada. Queridos filhos e filhas, ofereçamos este quarto mistério por todas as pessoas que se afastaram de Deus e da igreja. Por aqueles que não reconhecem Deus, por aqueles que não aceitam Jesus Cristo, por aqueles que eram do seio da igreja, de, por algum motivo, se afastaram. Por todos estes, rezemos. Às vezes, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. Para que eles e nós passemos por uma verdadeira conversão, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, a glória de nossa salvação. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas neste domingo, dia do Senhor, e somos convidados a contemplar a pregação dos apóstolos por todos os cantos da terra. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram, então Jesus se aproximou e falou, Toda autoridade me foi dada a mim, no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Queridos filhos e filhas, vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas, pedindo a Deus a nossa perseverança final. Que em Cristo consigamos viver, em Cristo morrer, para em Cristo ressuscitar. Pedindo a Deus a minha, a sua, a nossa perseverança final. Vamos juntos rezar o quinto mistério do Terço das Santas Chagas, neste domingo do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, e, juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de fiedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas, que bom que no dia do Senhor nos reunimos para rezar o texto das Santas Chagas. Eu quero lembrar que é de domingo a domingo. Você é nosso convidado e quero fazer um apelo, convide sempre um amigo, um amigo e divulgue a devoção das Santas Chagas. Tem sido de grande valia na nossa santificação, na nossa proteção. Tantos milagres e prodígios que Jesus tem manifestado em nossas vidas. Queridos filhos e filhas, permaneçamos na presença do Senhor e que a nossa vida seja um eterno louvor a esse Deus que tanto nos ama. Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da noite. Novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, confirmando-nos na fé. Vamos juntos rezar. E gostaria que você agora lembrasse qual a sua intenção neste novenário, agora sétimo dia. Não desista, a graça vai chegar. Diga ao Senhor com fé. Vamos juntos queridos filhos e filhas, você que é do Brasil, fora do Brasil, na presença de Jesus Eucarístico, clamar ao Senhor das Santas Chagas no sétimo dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Deus é misericordioso para conosco e as graças podem ser confirmadas. Ah, milagres e prodígios, disse o Senhor. Escute esse testemunho e ainda vai ter dúvida. Meu nome é Nilva Maria, eu moro em Colombo. O testemunho que eu quero dar hoje é sobre o meu filho. Logo que o padre Reginaldo veio para essa igreja, eu comecei a frequentar essa igreja. E meu filho tinha 28 anos e ele teve um câncer muito agressivo de intestino. Era um rapaz que nunca tinha ficado internado, nada, sempre teve uma boa saúde. E eu comecei a trazer foto, vinha todas as terças-feiras, pedia para o padre a benzer a foto dele. E ele fez cinco cirurgias nessa época e usou bolsa de colostomia durante um ano. E aí, cada cirurgia que ele fazia, eu ficava na sacristia, rezando durante a cirurgia dele. E imaginando que os anjos, que Nossa Senhora, que Jesus Misericordioso, estava naquele centro cirúrgico. E graças a Deus, as cinco cirurgias foram tudo bem. Aí, passando tudo isso, ficou curado do câncer. E o médico, todos os médicos falaram que ele não ia ter filho. E ele era casado, eles queriam muito ter um filho, sabe? E a gente ficava rezando. Então começaram as 24 horas de oração. Cada vez que eu vinha nas 24 horas, eu punha o nome dele, da minha nora, e pedia que eles fossem abençoados com filhos. E, para a graça ser completa, vieram duas meninas. Duas meninas, a Maria Helena e a Ana Clara. Me emociono. Então, uma tem quatro anos e a outra tem seis meses, sete meses, sabe? Então, para mim, é uma graça muito grande. Agradeço a Deus a essa obra, evangelizar, sabe? A essa igreja, sabe? Que faz a gente, aqui a gente tem tudo, sabe? Você não precisa de mais nada. Essa igreja é tudo na nossa vida, né? Evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. 24 horas de programação católica no rádio e na TV. Ela é feita com pessoas que rezam e ajudam. Veja este material. A obra evangelizar é preciso, acredita e estimula as atitudes cristãs para mudar o mundo. E a programação da TV Evangelizar reflete essa missão. Nós propagamos boas notícias, os bons exemplos. Conscientizamos e divulgamos boas iniciativas. Mostramos a força e a beleza da fé do nosso povo. E principalmente, rezamos por você. Envia esse fogo abrasador de nossas almas. TV Evangelizar. Juntos evangelizamos mais. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos, filhas. Depois de ter pedido a bênção da casa e do lar. Eu quero dizer, que bom que você está em oração. Que bom que você não desistiu. Que a sua fé aumente. E que o Senhor que disse, eu estarei convosco todos os dias. Nos traga amanhã de novo. Em oração, no oitavo dia da novena das Santas Chagas.